PAM 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 É bizarro! É a nova geração! É a putaria! Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esporar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra topar Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra topar Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra topar Hoje é novinha, tô com o botezão E só pensa em fuder Só vai parar de rebolar Quando o baile amanhecer Pela xereca ela vai subir Pela xereca ela vai descer Pela xereca ela vai subir Pela xereca ela vai descer Pela xereca ela vai subir Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra topar Um leite Que tesão é esse, que tesão é esse Abre pequinha cheia de sede, dá pra tomar um leite Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando esbolar o meu cacete Que tesão é esse, que tesão é esse Abre pequinha cheia de sede, dá pra tomar um leite Que tesão é esse, que tesão é esse Abre pequinha cheia de sede, dá pra tomar um leite Hoje é na vinheta com mal tesão E só pensa em fuder Só vai parar de rebolar quando o baile amanhecer Quando a xeréca ela vai subir, quando a xeréca vai descer Quando a xeréca ela vai subir, quando a xeréca vai descer Quando a xeréca ela vai subir e descer Quando a xeréca ela vai subir e descer Que tesão é esse, que tesão é esse Abre pequinha cheia de sede, dá pra tomar um leite Que tesão é esse, que tesão é esse Abre pequinha cheia de sede, dá pra tomar um leite Abre pequinha cheia de sede Que tesão é esse, que tesão é esse, que tesão é esse, que tesão é esse Obrigado.